Na primeira parada, aqui na Rua Seif, a Maria de Fátima Salles Mota. Onde está a Maria de Fátima? Aí, vamos agradecer. Vamos agradecer o nosso Deus Cristo, que Deus abstrue. Que bom a gente poder receber essa acolhida. Cada residência prepara o seu altar, prepara o seu local de oração para receber São Lido Estadeu e a nossa comunidade, que caminha tendo Deus à sua frente. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a fé. O Senhor esteja convosco. Que está no meio de nós. Abençoai Deus de amor e bondade, Maria de Fátima, a sua família, essa residência, a sua vizinhança, para que tenham sempre a paz, a segurança e a proteção em suas vidas, a saúde do corpo e da alma, pela intercessão valiosa de São Lido Estadeu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peça sobre vós, de Fernandes, a benção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso carinho, nossa gratidão, a família de Maria de Fátima, que nos acolhiu na primeira parada. Uma bela salva de palmas. Vamos seguindo. São Judas Consola, os pobres filhos de Deus, que esperam a sua vida.